Como que nasceu, né? Como que você chegou até fazer um canal de YouTube, que eu acho que é a pergunta que é um bom começo. Por incrível que pareça, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque a gente começa uma coisa, normalmente alguma outra já fracassou, né? Exato. Quando a gente chega no YouTube, como não. Ou várias outras. É, ou várias outras. Nosso caso foi, foi bem isso. É que assim, como eu tenho já um... Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu passei por um tratamento, quando eu era mais nova, bem mais nova, e não tinha muita coisa pra fazer. Você tá dentro do hospital, você tá cheio de exame pra fazer, você fica 15 dias, 20 dias internado, e aí você faz o quê? Você lê, porque naquela época nem teve a cabo, ou essas coisas assim. Não tinha, e aí eu começava a ler, e lia muita coisa. E naquela época, assim, e eu sou de 88, então era uma época diferente. Não tinha muito esse negócio de literatura infantil, literatura, pelo menos não era uma coisa tão acessível. Literatura nunca foi acessível, e é por isso também que com o tempo eu fui diminuindo um pouco isso no canal. Depois eu explico até, se vocês quiserem, com mais calma. Mas assim, eu lia muita coisa, e lia de tudo, assim, sempre thriller, eu sempre gostei muito de thriller, de livro de terror e tal. De vez em quando caiu um clássico, mas eu lia só pra fazer a parecida mesmo, porque não é gostosinho, gostosinho. E aí, quando eu cresci, né, eu decidi que, bom, vamos lá, meu pai queria que eu fizesse direito, aí eu corri que nem o diabo Flávio da Cruz, porque eu não queria fazer direito. Aí, comecei a trabalhar, e sempre trabalhando em livrarias. E aí, aquilo pra mim era, assim, maravilhoso, fantástico. Eram livros e autores, e eu passava o dia todo olhando tudo. E eu falei, bom, um dia eu vou abrir uma livraria. E eu foquei nisso. Só que quando eu, de fato, pensei em fazer isso, ah, tá, tô com os meus 27 anos de idade, vou abrir a minha livraria. Elas estavam fechando. Eu mesmo já não comprava em livraria. Você via na livraria, olhava o livro na livraria e comprava. Na época, não era nem a Amazon que dominava, era submarino. Então, falei, bom, isso aqui é furado. Ainda cheguei a trabalhar em uma livraria e tive a certeza de que... Eu entrei na livraria só pra ver que era uma furada. E aí, eu falei, não, não vai dar certo. E eu percebi o quanto as pessoas não gostam de ler. Assim, é uma coisa impressionante. Então, quando eu comecei, eu falei... Aí, um dia, eu falei assim, bom, eu preciso arrumar a forma de trabalhar com isso, porque é o que eu sei fazer. Eu cheguei, eu fiz faculdade de letras. Professora não dá pra mim, assim, não rola. Não rola, eu falei, bom, então vamos lá. Vamos seguir com alguma coisa que seja mais dinâmica, informativa, que eu não precise ficar, né, caburizada toda em volta. E aí, eu peguei e decidi fazer o canal. E montei, fui fazendo bem aos pouquinhos, aquela coisa bem amadora, não sabia nada de nada. E eu comecei a mostrar os livros pras pessoas e tal. E eu ia passando um pouco das informações do que eu lia. Só que no começo eram livros mais assim... Eu falo que são livros pra entretenimento, né? Você vai lá, você pega o Stephen King. Agora, a nossa... A minha querida Annie Rice e tal. O pessoal tinha muita curiosidade. Todo mundo só conhece o Entrevista com o Vampiro. Ninguém sabe que é que ela é gigante, né? Aquela coleção e tal. Só que além do retorno ele não ser bom, e aí depois a gente vai entendendo também, porque o retorno não é bom, você vai percebendo que chega... A disparidade é muito grande. Quando você abre, por exemplo, ou você faz uma compra, tem o famoso book haul, que você mostra os livros que você comprou. Só que você tá comprando, você comprou essa cortina, você vai colocar no seu podcast. Não importa quanto custou essa cortina, você vai precisar dela. Então, o livro era meu instrumento de trabalho. Mas as pessoas que assistem, você faz daquilo um show. Então, as pessoas querem aquilo. Numa época que as pessoas estavam como? Sem emprego, entendeu? Eu comecei o canal em 2018. Então, o pessoal começou a ficar desempregado. E começou muito aquela questão assim, nossa, eu quero. E aí vinha uns adolescentes, às vezes chamavam no direct, nossa, eu não vejo a hora de começar a trabalhar pra poder querer. E aí eu percebi que eu tava gerando mais frustração nas pessoas do que, de fato, vontade. Então, eu falei, não. O que eu tenho que fazer é escolher uns livros que ensinem alguma coisa que as pessoas, tanto adultos como os mais novos, queiram comprar. Porque muitas vezes é o pai que não compra o livro porque só interessa ao adolescente. Mas se for um livro que o pai também quer ler, o adolescente tem o livro. E aí foi mais ou menos nessa época que saiu o livro do Ulisses Campbell, que pra mim foi um grande marco. Porque eu li, porque eu pensei assim, isso era uma coisa que acontecia muito em livraria. Saiu o filme no cinema, as pessoas saiam, a livraria já era próxima ao cinema, era Martins Fontes do Gonzaga, e elas já iam direto comprar o livro. Então, eu pensei, lógico, a gente trabalha, todo mundo aqui trabalha por visualização. Você não quer fazer um vídeo pra não ser visto. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, comprei na pré-venda, porque nenhuma editora nunca me deu nenhum, mas nenhum... Sério? Nada, 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 nada. Tanto que hoje chove, a editora eu faço questão de dizer, não, eu não olho nem a proposta. Porque são coisas assim, que são muito pontuais, você precisa daquilo. Então, são pessoas que não acreditam no seu trabalho, então você sabe também que você não vai agradar. E aí eu peguei, o que eu fiz? Eu comprei o livro e eu, assim... Porque eu sento com o livro, de fato. Ele vai numa tarde. Se eu não tiver mais nada pra fazer, o que é muito difícil, a gente dorme mal, dorme mal, come mal, a gente tem uma vida meio estranha. Mas eu sento com o livro e leio ali tranquilamente. E aí eu, muito assim, ainda no início, peguei o da Suzane. O filme da Suzane estreia a dia, se não me engano, dia 2 de abril e o livro, ele saiu 30 de março, dia do meu aniversário. Chegou na minha casa. E dia 2 de abril eu já estava com o vídeo pronto. Só que já tinha começado a pandemia, então o filme não ia sair mais. Aqueles dois filmes eu cheguei a fazer até o vídeo. Não deu certo. Não indo para o cinema, saiu agora há pouco tempo. Acho que na... É, Amazon. Foi Globoplay. É do Rafael Montes com a Ilana Cazói, né? É, exatamente. Então aí o que acontece? Não que o filme fosse grande coisa, que eu estivesse esperando, porque não. Eu conheço tanto a Ilana Cazói, trabalho da Ilana, como do Rafael Montes, mas assim, eu sabia que isso ia ser um hype para as pessoas quererem ler. Só que acontece que o Ulisses Campbell, por exemplo, ele nunca me mandou, eu contei praticamente o livro dele inteiro e o que eu vendi de livro, eu sei porque eu deixo o link na Amazon e as pessoas, elas, além de marcar nos stores, eram muitos, muitos, todos os dias e o canal disparou, assim, de quantidade de inscritos e eu contei o livro dele inteiro. E eu falei assim, agora eu estou ferrada, porque ele vai me mandar um direct e falar, escuta aqui, você está contando o meu livro inteiro. E não aconteceu, porque acredito que ele entendeu que além de despertar as pessoas, e aí você percebia fotos, por exemplo, de mães e filhas segurando o mesmo livro, que mãe não quer que uma filha saiba que não é legal matar os pais. então, isso começou a acontecer. Eu segui na mesma linha, aí eu fui pegar outros crimes que tinham livros, aí eu peguei o dos Nardone, peguei o dos Nardone e fiz o dos Nardone, foi o mesmo hype. Aí começou, não tinha, agora saiu do Ulisses Campbell e o da Elize Matsunaga, mas na época não tinha, mas o pessoal queria Elize. Aí, querendo ou não, o canal mudou de foco. Ele saiu dessa parte só a literatura, apesar de ainda ter um pé muito forte dentro da literatura, mas as pessoas também, existe o vídeo de literatura e existe o vídeo de quando você está sem grana para a literatura. Você quer só um bom vídeo ou algum, às vezes eu faço o vídeo que o livro é muito antigo. Não é fácil para a pessoa comprar, às vezes a pessoa nem acha para comprar. Então, eu faço do mesmo jeito, passo tudo que eu vi ali no livro, lia ali no livro e as pessoas, elas se empolgam. Então, elas se orientam mais na hora de escolher os livros e dificilmente a pessoa, se for mais jovem e não tiver condições, ela vai pedir para a mãe ou para o pai e ele não vai comprar porque ele também quer dar uma olhadinha. Então, isso foi uma coisa que eu percebi. Os jovens hoje, eles têm pouco poder aquisitivo e quando eles têm poder aquisitivo, eles também não querem gastar com isso. Então, sobra para os pais. E aí, ao mesmo tempo, a gente também dá informação para os pais e é por isso que o meu canal tem tanto adulto. O meu canal, acho que ele tem menos de 5% do meu canal é de menor de idade. A maior parte deles é de adulto mesmo, acima dos 34 anos. Então, assim, são pessoas que consomem muita literatura e também, às vezes, tem um irmão mais novo e tal, e o pessoal vai lá. Às vezes, me manda lá, tá começando, viu o vídeo de Danny Rice, viu que tinha um monte de livro. Aí, já estão comprando e eu aviso que é difícil, às vezes, eu tenho preço de cabeça. Livro normalmente não muda muito o preço e eles vão continuando. Então, sempre tem isso. Aí, também tem os membros que eu faço normalmente em um clube da leitura. Por que eu faço? Ninguém lê, no fundo, tá? Ninguém lê, mas assim, eu avro o normal e falo sobre o livro. Porque aquela pessoa sai dali, eu tento pegar livros bem, assim, pontuais pra fazer um clube da leitura. As pessoas saírem de lá com uma informação bacana, pelo menos, eles saem de lá e conseguem conversar sobre determinado assunto com mais facilidade. Então, ajuda, de alguma forma. E, muito raramente, eu pegava um clássico e colocava ali na mesa, assim, pra trabalhar mesmo. Só que, hoje em dia, o pessoal quer muito conteúdo, né? Só que eles já estão acostumados que não é assim. Eu tenho um processo que eu não tenho ninguém emprestar, ninguém pra mexer com essa parte câmera. É só o meu marido que ajuda com a parte gráfica mesmo. São as fotos, entra com uma introdução e tal. E eu tento não mexer, não modernizar tanto aquilo, o lance da tela verde, brincando porque no fundo eu achei bonitinho isso aqui. Porque é um modelo que eu acho que funciona muito pro YouTube. Quando você moderniza demais, parece um programa de TV. E aí perde aquela intimidade que a gente ganha, né? Com os inscritos. Então, eu também não faço essa questão. É a minha estante atrás, então as pessoas às vezes estão, eu tô numa live ou alguma coisa assim, ou até no comentário, atrás de você tinha um livro de capa amarela, qual era? É só colocar lá que a pessoa vai lá, depois ela marca você no stories que ela comprou o livro. Então, essas pessoas estão lendo, só que você precisa saber como fazer elas lerem, que é justamente você pegar um ponto, ela vai ler hoje, a Suzane, amanhã ela tá com outro livro de qualquer outro assunto porque vai fazer falta aquilo pra ela. Então, não adianta, você nunca vai conseguir fazer uma pessoa ler mandando ela ler. É uma coisa que é certa, assim, e aí foi quando comecei a mesclar esse conteúdo aí e deu super certo, então isso pra mim deu certo. Passei a trabalhar acho que duas, três vezes mais, mas deu certo, acho que faz parte também. Mas seria mais ou menos isso. Ainda mais fracidade e as serras, não é? Com 13 anos, você quer dar um tiro na sua perna do que ler o livro. Totalmente errado a escolha do repertório que é onde se inicia o leitor.